Fala galera, beleza? Aqui é o Spectro. Hoje eu vou estar aqui jogando Bad Wars com o meu novo mouse, que é esse daqui ó, Glorious Model O Wireless. Eu joguei uma partida de Skars com ele no último vídeo, mas eu tava jogando com o Phil, não tinha falado que ele era sem fio, né? Mas enfim, bora lá pras partidas que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Beleza, começou a partida e pra quem viu aí o último vídeo, né, eu mostrei o porquê do meu Model O. Sim, eu tinha um Model O já antes desse mouse, mostrei o motivo dele ter quebrado, né, entre aspas. Ele não quebrou, mas ele quebrou assim, dane-se. O fio dele, tipo, ficou com mau contato, ele ficava desconectando e conectando toda hora. E isso, tipo, no começo era mó difícil. Aí do nada ele começou a morrer toda hora simplesmente, tá ligado? Vou levar esse carinha aqui, quebrar a cama dele. Aí, tipo, qualquer movimento brusco que eu fazia assim com o mouse, aí ele desconectava. Aí tive que acabar comprando outro mouse e eu comprei o Model O de novo, né, galera? Porque, pra mim, ele já era um mouse muito bom. Acho que foi um dos mouse que eu mais gostei de usar em todo esse tempo. Eu já testei bastante mouse, tá ligado? Só que eu usava a versão Minus, né, que é a versão menor do Model O. Isso me incomodava um pouco, tipo, no começo eu achava bom porque ele era mais leve. Mas a minha mão é mó grande, tá ligado? E o mouse é pequeno. Aí acaba que às vezes eu perdi um pouquinho do controle, né, por causa disso. Oxi, o cara simplesmente caiu, vou quebrar a cama dele. Tá, ele vai renascer. Deixa eu quebrar aqui a caminha dele. Então eu comprei o Model O normal dessa vez, né? Peguei o tamanho normal dele pra isso não acontecer. Sinto um pouquinho de falta do peso, né, do mouse antigo. Ele tinha 58 gramas, se eu não me engano. E esse daqui ele tem 69. Dá pra perceber essas 10 gramas, mas nada demais. Continua sendo um mouse muito leve. Por exemplo, tem o G Pro Wireless, que se eu não me engano tá uns 500 e pouco na Amazon. E ele pesa 80 gramas, mano. Óbvio que, tipo, é um mouse mais pra FPS. Deixa eu baixar um pouquinho o som do mouse. Oxi, o cara errou a Fireball em mim aqui, nem ferrando, mano. Nem. O G Pro Wireless, tipo, é um mouse mais pra FPS. Mas, mano, o Model O é pra FPS, é pra tudo, tá ligado? E eu paguei 430 nele, se eu não me engano. Acabou sendo mais barato aí, né? Ok. Ô, eu nunca acerto essa ponte, mano. Dan, na próxima partida eu vou tentar fazer isso no começo. Ah, falando em ponte, esse mouse aqui ele faz drag click. Eu não vou conseguir fazer agora, né? Porque tem um probleminha que se chama suar nas mãos. Então tem que usar, tipo, fita. Tem que ficar com um paninho pra ficar limpando os dedos. Mas esse mouse ele pega sim, drag, tá ligado? Bora puxar aqui no branco. Ah, o cara sumiu, mano. Nossa. Acalmou? Então se quer vir, vai. Esse cara tá bem trarrado. Deixa eu tracar ele aqui. Tá, ele vai querer vir pra minha ilha. Tem Derpill? Tá, vou aproveitar pra cair nesse mapa pequeno. Vou dar de louco aqui, Ruxana. Azul tá pegando a minera ainda. Caramba. Mano, eu, tipo, eu nem sei fazer essa ponte, velho. Quebrei. Agora vem aqui. O cara tava só um pouquinho lagado, né? Bom. Nossa, já quebraram aqui? Olha, ali não quebraram. White. Nossa, será que vai dar tempo? Tá, tem problema não. Ruxa aqui no Gray, que é do meu lado. Vamos gravar isso daqui. Nossa. Calma, ele não caiu? Mano, que mentira que esse cara não caiu. Mas eu vou destruir o Gray ali, não tô nem aí. Deixar esse amarelo aí pra depois. Ah, duas vezes eu não vou cair não, né, galera? Outra coisa também, tipo, quando eu tinha o modo O-, eu não conseguia fazer drag click naquele mouse. Ele, tipo, não pegava quase nada de CPS. Então, se você for pegar esse mouse aqui pra fazer drag click, pega a versão normal, tá ligado? Vai ser bem melhor. Nossa, esse cara ali, ó. Armadura de diamante. Não vou focar isso em amarelo, tô nem aí. Relaxa que eu vou te salvar. Relaxa que eu vou te salvar, meu mano. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. E vou quebrar sua cama também. Vem, 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 vem. 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 Toma aí. Ha, já era. Didiço. Bora, mais uma partida. Mapa de rush também. E, galera, uma coisa que eu tinha medo quando eu tivesse mouse sem fio era em questão da bateria. Eu pesquisei bastante aqui sobre esse mouse de comprar. E a bateria dele é real boa, mano. Eu fico direto, assim, usando ele. Demora muito, muito mesmo pra acabar a bateria. Ainda mais eu que, tipo, não fico usando a luzinha do mouse. Tô usando agora porque eu tô gravando, tá ligado? Mas, geralmente, eu não uso, não. Sai, 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 sai. Que isso, cara alagada? Quebra a caminha. Será que eu consigo? Vai. E outra coisa, tipo, se a bateria dele acabar, é só eu usar esse negocinho aqui, ó. Eu tiro o cabo desse negócio, coloco no mouse e fico usando. Meia horinha ele já carrega quase tudo, tá ligado? Hum, o verde ali tem cama. Vou fazer ponte daqui mesmo, ó. Cheguei no Dilma Roll Selfie. Agora bora pra cama do verde. Uh! Consegui. Quebrei. E esse mouse aqui, ele, cara, ele tá sim. Top 5 aí, melhores mouses pra você jogar. Não só Minecraft, mas FPS também. Eu vejo bastante cara aí que joga FPS usando esse mouse. Pô, a impressão minha é ter um cara ali em cima. Seu saf... Como eu tava dizendo, né? Esse mouse aqui facilmente tá no top 5 aí, né? De melhores mouses. Então eu não tô falando bem dele aqui nesse vídeo porque, sei lá, eu tô sendo pago. Até porque eu não tô sendo pago, né? É mais se você tiver dúvida mesmo sobre o mouse, se um dia você for comprar. Guarda aí, eu comprei esse mouse aqui na Amazon. Eu acho que é o preço mais barato, tá ligado? Ó, eu vou fingir que eu não sei que ele tem uma Fireball. Caramba, ele não tem memo. Quebra, quebra. Vai. O cara tem... O cara tem espada de Dima Sharp, véi. E aí, vocês chutam que ele colocou Mobisidion assim ou não? Quebrei. Didiço. Lighthouse. Que saudades desse mapa fazer speedrun direta. Será que eu tento fazer uma speedrun nesse mapa aqui também? Nossa, por que eu tô fazendo aquela ponte, véi? Tô doido? Nossa, o cara aqui era rápido, hein? Será que eu consigo quebrar? Quebrei. Tá, bora pegar isso, isso. E já vou puxar nesse carinha aqui do lado. Ui, foi. Que? Ai, foi de F, é speedrun, hein? Que saber, eu vou puxar nesse carinha aqui do lado. Vocês confiam? Ai, 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 ai. Damn, aprendi a voar, cê é louca. Isso não foi edição, galera, confia. Olha que é aonde. Tá vindo pra minha cama, calmou. Nossa, pior que era bem assim, quando eu vi que tipo, a partida já ia dar ruim. Mesmo eu sabendo que eu ia ganhar a partida, mas eu que tava, mano. Ah, que isso? Mano, que doideira esse lag. Alô, tô aqui. Isso aqui não é o Hypixel... Ah, hã? Isso aqui não é o Hypixel não, viu, galera? É o player mesmo. O cara aí tá precisando de manete nova, mano. Hum, o verde vai perder a cama. Não é nada. Vai sim. Agora o próximo é o amarelo. Ai, ele tá aqui. Oxi. Não entendi essa estratégia dele, mas ok. É, essa partida aqui não vai ser speedrun não, hein, galera. Ok, Brad. Agora você vai... Sofrer a fúria da minha espada. Mano, eu vou comer esse cara num nível, vocês vão ver. Oxi. Quebrei. Vai, vai. Então tá, né? Ganhamos. Nossa, caí em outro mapa de speedrun. E, galera, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o mouse, falem nos comentários que eu vou estar lendo todos. Eu leio todos os comentários praticamente, todos os vídeos. Mas comenta aí se vocês tiverem alguma dúvida, porque vai que eu esqueci de falar alguma coisa aqui, né? Mano, esse mapa aqui é muito bom pra uxar. Oi. Caramba, o cara tomou top 10 combos, mano. Na moral, fazer ponte com mira branca, bloco branco e linha branca em volta do bloco, mano. É complicado. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Crosshair. Preto. Preto é da hora, mano. Ó, vamos ali ruxar no Aqua. Aproveitar que ele fez ponte aqui pro Dilma. Você não me viu, você não me viu. Você não me viu. Caramba, a mira muda de cor, velho. Amarelo tem cama. Vai, 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 vai. Quebrei. Não, posso pegar mais uma Fireball, né? Sai, 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 sai. Sai. Mano, quase que eu vou de base. Nossa, esses caras tão perigosos, hein? Ha, 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 ha. Tá o vermelho lá do outro lado do mapa. E esse cara parece ser Trahard, hein? Não sei se eu vou ganhar essa parte daqui, não. Nossa, com a certeza que esse cara foi pelo meio. Tentar ser bem rapidinho aqui. Quebrei, ok. Agora eu não vou poder me... Ah, ele tá na minha cama. Ok. Nossa, meu mano já tá ali no meio. Pegando os Esmeraldas. Vai. Não! Nossa, quase, hein? Essa foi quase. Galera, tô aqui no finalzinho do vídeo só pra falar um negocinho pra vocês. Eu fui dar uma pesquisada sobre esse problema que tinha dado no meu Model A. E adivinha só, um monte de gente já teve esse problema. Ou seja, o fio do Model A, né? Ele não é muito resistente. Na real ele é, tá ligado? Só que depois de muito tempo usando, acho que vai acabar dando esse problema de qualquer jeito. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de comentar algo aí. Se vocês tiverem dúvida. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Falou!